Ele é bonito, pode ser reaproveitado, possui durabilidade, alta resistência e está presente em nossa casa, no seu trabalho, em indústrias e até por onde passamos. Sim, nós estamos falando do aço inoxidável, o nosso aço inox. Além de possuir tantas qualidades e permitir diversas aplicações, a principal característica do aço inox é ser infinitamente reciclável. O material cumpre perfeitamente os requisitos de desenvolvimento sustentável, o que se tornou uma das prioridades de fabricantes, consumidores e da sociedade como um todo. E atualmente a maior parte da produção mundial da Aperan é proveniente de matéria-prima reciclada. Com tantos atributos, a natureza agradece. Aço de alta performance e eficiência energética, que gera considerável economia de energia. Esse é o GoCore Green Performance. Aço elétrico de grão superorientado produzido pela Aperan. As propriedades do HGO vão permitir a fabricação de transformadores mais eficientes, com a presença do silício na composição química dos aços elétricos. Se substituirmos um aço que tem perda média de 1,5 watts por quilo por um GoCore com perda aproximada de 1,2 watts por quilo, teremos 120 watts de economia em apenas um transformador de 75 KVA. Se os 790 mil transformadores da malha de distribuição de energia elétrica de Minas Gerais forem substituídos por novos produzidos com GoCore, teríamos então uma economia de 95 MW somente no Estado, o equivalente a quatro pequenas centrais hidrelétricas. Se gera economia, traz mais sustentabilidade. Raquel MW tem tanto quechselar a economia em 2,2 watts por quilo, devem se formar a relação entre 22 dead e 19 digamos a currenta impactante... Vamos, 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 vamos. Olha só, segura o seu oxo para a Ana Dimit торs. Legenda Adriana Zanotto